Veja os destaques do SBT Cidade com Caio Alex. Lembrando que logo mais à noite tem SBT Cidade com as principais notícias do Estado. Eu e a minha equipe estamos preparando um jornal novinho pra você. Vamos falar de crime e também do assassinato de uma rapper de Indas Ostras. Há cinco meses ela foi queimada pelo próprio marido que fugiu. Infelizmente acabou morrendo nesse final de semana. A reportagem completa e outras informações logo mais à noite. Legenda Adriana Zanotto